Música Bem, Baruch Hashem, hoje nós vamos falar um pouco de um assunto que às vezes soa mal entendido ou mal interpretado em nosso meio nos dias atuais. Mas, creio que toda essa má interpretação faz parte das profecias. Quando a profecia diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. E nós vamos falar hoje justamente sobre isso. O título ali é Bessadik Bemunatô Yerrier. O justo pela fé viverá. Nós acabamos de cantar aqui um louvor que diz justamente isso. Pela fé o justo vive. É só por ela o justo vive. Então nós podemos encontrar Abacuque profetizando sobre isso. E nós podemos encontrar também Paulo, lá na carta de Romanos, também tecendo esse assunto. Que o justo viverá por sua fé. Mas o interessante não é que o justo vai viver por fé, porque isso nós sabemos. Que o justo vive por fé, todos nós sabemos. Mas por que que Paulo, em sua carta a Romanos... Romanos no capítulo 1, versículo 17, você pode abrir comigo. Eu estou andando rápido, porque nós estamos com pouco tempo hoje. Lá em Romanos 1, 17... Então eu tenho que ser mais direto do que eu costumo ser. Romanos 1, capítulo 17, diz assim. Pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá por sua fé. Paulo diz isso em Romanos. Mais um pouco à frente, no capítulo 3, você pode ir lá comigo. Capítulo 3, 10. O próprio apóstolo Paulo, Rabi Shaul, ele diz assim. Como está escrito. Não há um justo sequer. Ora. Se Paulo acaba de falar para mim e para nós, que o justo viverá por sua fé. E no capítulo seguinte ele fala que não há um justo sequer. Paulo estaria entrando em contradição? Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Hashem. Paulo estaria novamente se contradizendo? Bilbaldi. Aquele um dos três que estavam conversando com Jó. Bilbaldi chegou para Jó e disse assim. Como pois seria justo o homem? Que homem que seria justo? Para com Deus. Como seria puro aquele que nasce de uma mulher? E aí? Como é que se explica isso? O justo viverá por sua fé. Quem pode levantar a mão aqui e dizer que é justo? Eu desafio vocês. Como que o justo vai viver por fé, irmãos? Eu quero entrar nessa contradição. Eu quero que vocês reflitam essa contradição. O salmista Davi diz assim. Esta é a porta. Salmo 118. Salmo do Rileu. Um salmo importantíssimo. Na cultura judaica é um dos salmos mais importantes que tem. E diz assim. Esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. E eu acabei de perguntar. Quem é justo aqui? Ninguém me levantou a mão. Então nenhum de vocês entrarão pela porta da retidão. Está complicando o negócio. Eu estou percebendo que vocês estão assim assustados. Está complicando. É isso que eu quero. E ainda no salmo 37 diz assim. Os justos herdarão a terra e para sempre nela habitarão. Vocês não vão habitar na terra. Porque vocês não são justos. Vamos entender? Agora eu quero chamar você a refletir. A entender o que que Paulo está dizendo. Há um mistério por trás disso. Mas há um mistério muito simples de entender. Primeiramente, quem nos justifica, só Deus nos justifica. Então não dá para falarmos que somos justos. Porque só Deus justifica o homem. E só o justificado por Deus entrará pela porta da retidão. Isso independe de nós. Isso é dom gratuito de Deus. E aí nós encontramos. Vai lá comigo. Em Efésios. Paulo ainda falando em Efésios. Não é? Não foi? Foi Paulo que escreveu Efésios? Amém? Quem concorda comigo diz amém. 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 Paulo escrevendo aos irmãos de Efésios. No capítulo 2, versículo 8. Ele explica isso. Olha como é que ele explica. Pois é pela graça que sois resgatados, salvos ou resgatados. Por meio da? Quando eu utilizo a expressão por meio de, no português, o que eu estou querendo dizer? Através. Só este caminho. Ok? É através deste caminho. Só por este caminho. Então, quando Paulo está dizendo aqui. Porque é pela graça que sois salvos. Por meio, através, somente por. Meio da? Fé. E isto não vem? Repita. Isto não vem de mim. Repita comigo. Isto não vem de mim. Isto vem de quem? Pois bem. A fé não pertence ao homem? A fé é dada por? Vamos entender direito. Pois é pela graça que sois resgatados por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. A fé é uma dádiva. A fé é um dom de Deus que é inerente ao homem. Como o amor é inerente ao homem. Como a esperança é inerente ao homem. Deus dá quando você nasce. Quando você é criado. Você já nasce com fé, com esperança e com amor. Não é de vós. É dom de Deus. Agora você pode me perguntar, Roberto. Então todos nós teríamos que ter fé. Quem questionou isso? Quem fez essa pergunta? Alguém fez? Alguém pensou nisso? Se é dom gratuito de Deus, todos nós temos que ter. Não é verdade? Porque Deus ama todos. Ele não faz acepção de pessoas. Então quando nós nascemos, nós já nascemos. A igreja católica chama isso de virtude teologal. Três virtudes teologal. A igreja católica chama assim. Três virtudes teologal. Que é a fé, a esperança e o amor. Três virtudes teologal. Que é inerente ao homem. Mas, pois bem. O grego, aqui, porque Paulo quando escreveu aos irmãos de Éfeso, ele escreveu em grego. O único livro da Bride Hadashah que foi escrito em hebraico foi Mateus. Porque foi escrito para os judeus. O único que eles consideram. Foi escrito para os judeus. O resto, todos foram escritos em grego. E a palavra, o termo grego, aqui usado por Paulo, é pitts. Pitts. Termo grego. Acho que eu tenho aqui. Aí. Termo grego é pitts. Que no hebraico é? Emuná. Emuná. No hebraico, esse termo pitts, que é fé, se chama emuná. E o que que emuná tem a ver com a sua crença? O que que a fé tem a ver com crer? Existe relação entre fé e crença? São coisas totalmente diferentes. Nós temos Tiago. Eu vou adiantar aqui. Lá na frente, Tiago fala. Tiago 2, versículo 19. Tiago 2, versículo 19. Tiago 2, versículo 19. Diz assim. Cres tu? Aí eu quero fazer essa pergunta para você. É a pergunta que Tiago está fazendo. Não sou eu não, tá, irmãos? Cres tu? Que Deus é errado? Que Deus é um? Cres tu? Responda para mim. Cres? Cres? Parabéns. Parabéns. Até os demônios creem e se estremecem. Está vendo a diferença de crer e de emunar? Crer até os demônios creem, Tiago está falando. Cres tu? Que Deus é um só. Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. A diferença de crer para você, a diferença de crer e fé, é uma coisa que se chama ação. O que é uma ação? É um ato de fazer. É algo que você exerce. Quando eu falo que eu creio, nas escrituras sagradas, eu estou querendo dizer que eu vou caminhar por ela. Que eu vou exercê-la. Que eu vou fazer dela os meus atos. Isso que quer dizer fé e emunar. Isso que quer dizer fé e emunar. Só que nós estamos hoje, na atualidade, vivendo total apostasia dessa fé. As igrejas estão cheias de sepulcros caiados. Já ouviu esse termo? Você sabe o que é um sepulcro caiado? Fala, Angela. O que é um sepulcro caiado? Por fora ele é enfeitado e por dentro ele é... Ele é o quê? Isso. Cheios de sepulcros caiados. Você sabe por quê, irmãos? Porque aquela fé, que é dom de Deus, que é inerente ao homem, ao pouco está sendo apagada. Nós estamos, aos poucos, deixando essa fé para trás. Para vivermos um fundamentalismo. Para vivermos algo que não nos sustenta. Erguidos na presença de Hashem. A única coisa que nos faz, Erguidos na presença de Hashem, É a nossa fé pautada nas Escrituras. É por ela que o justo vive. É por ela que o justo vive. Justo não é aquele que não peca. Justo é aquele que quer alcançar o alvo. Justo é aquele que permanece firme nas adversidades. Por que crê? Por que tem fé de que Deus o criou para a sua honra e para a sua glória? Esse é o justo que entrará pelas portas da redenção, da retidão. Mas nós somos sepulcros caiados, porque o menor problema que nós temos, a nossa fé não existe. Eu quero que você vá comigo, eu já não estou nem seguindo mais o que eu programei aqui não, mas vamos lá. Eu quero que você vá comigo lá em Êxodo. Êxodo capítulo 14. O que que estava acontecendo em Êxodo 14? O que que estava acontecendo em Êxodo 14? A libertação do povo do cativeiro egípcio, da escravidão egípcia. Deus estava ali, Francisco, Rocha e Francisco hoje pela manhã, explicou muito bem, que Deus estava ali manifestando a sua graça, redentora, tirando um povo corrompido, sem fé, de um cativeiro, para torná-lo santo, para torná-lo uma nação santa e poderosa, ainda em nossos dias. O que que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo que Deus tirou o povo do Egito. Muito bem, agora estamos salvos? Não. Eis que um problema surge, e não foi um probleminha, foi um grande problema. Não foi um percalço, não foi um tropeço, não foi uma pedra, foi uma montanha, aliás, foi o mar. Ali tinha um mar, intransponível, para que aquele povo avançasse, e passasse, ou seriam mortos pelos soldados egípcios. E aí? Para e pensa, ou você morre pelos soldados egípcios, ou você morre afogado. Qual que você preferiria? Hã? Hã? Todos os dois você vai morrer. Qual que você prefere? Nenhum dos dois, você tem que exercer fé. Porque Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Quando que Deus iria tirar o povo do cativeiro, para matar logo à frente? Só na cabeça do povo de Israel. Do homem. Daqueles que estavam ali, só na cabeça deles. que eles questionaram a Moisés, eles questionaram a Moisés, bem assim, foi por não haver sepulcros, versículo 11, 14, versículo 11, disseram a Moisés, foi por não haver sepulcros no Egito, que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto. Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Era um povo duro ou não era? Diferente de nós, não é? Diferente de nós. O mar estava ali, os soldados estavam atrás, e sabe qual foi a atitude? Do grande Moisés. Do grande, poderoso Moisés. Sabe qual foi a atitude dele? Vocês sabem? Hã? Clamar a Hashem. Seria a atitude mais correta, não seria? Clamar ao Todo-Poderoso, porque Ele é a nossa fortaleza. Ele é aquele que nos salva. E sabe o que Deus respondeu para Moisés? Vai lá no versículo 15. Você já leu? Olha a resposta de Deus. Por que clamas a mim, Moisés? Por que clamas a mim? Segue! Vai à frente! Dê um passo de fé, para que essa montanha, para que esse mar se abra. Para que esse mar se abra. Fé é a ação. Fé é um ato. Fé é coragem. Isso é fé. Fé não é você clamar, no meio de problemas, esperando que Deus faça por você, o que você tem que fazer. Isso não é fé. E nós vivemos essa fé. Nós vivemos essa fé. Por que clamas a mim? Por que? Por que, José? Clamas a mim, Francisco? Alberto, Alberto, Francisco, por que clamas a mim? Deus está perguntando. Dê o passo de fé, meu irmão. A fé é emunar. Aquela fé é emunar. Sabe o que quer dizer emunar, no hebraico? Fé de entrega. Fidelidade, aquela fé permanente. Falta-nos fé. Falta-nos fé. A passagem, talvez uma das passagens mais bonitas que eu considero nas escrituras de uma pessoa, de uma mulher que não fazia parte de Israel. Não fazia parte. Ela era moabita. Vocês sabem quem é? Ruth. Uma das passagens mais bonitas, Ruth. Da sua chará. Quando ela diz assim, Noemi, estou, Ruth. Por isso disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo. Eu já não tenho mais homem para você, Ruth. Eu já não tenho mais filho para te dar. Volte para a sua terra, para a sua parentela. Volte e acabe seus dias lá. Na sua terra e na sua parentela. Noemi estou com Ruth. A outra cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Olha o que Noemi estava falando com Ruth. Ruth, volta para a sua terra e para os seus deuses. Noemi estava ela mandando voltar Ruth para os seus deuses. Ruth, naquela fé que é inerente ao ser humano. Chegou e disse assim, não me instes para que eu te abandone. Não faças isso comigo, Noemi. Não me instes para que eu te abandone. Deixe te seguir porque aonde quer que tu fores eu irei. Aonde quer que pousares que dormires que descansares ali eu descansarei. O teu povo Noemi Ruth falando o teu povo é o meu povo. ela podia não ter o sangue israelita dentro de si, mas ela tinha fé israelita dentro de si. Ela poderia não ser uma judia de sangue, mas o seu coração era circuncidado. e ela disse uma das frases mais bonitas que se tem nas escrituras. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus, Noemi. Noemi. casou com Boaz Deus a honrou pelo seu ato de fé. Deus a honrou porque era melhor ela ter voltado para casa. era mais fácil, era mais conveniente, ela teria de tudo lá na casa dela, mas ela deixou o seu ela deixou perdi a palavra, ela deixou o seu conforto, obrigado Francisco, ela deixou o seu conforto, aquilo que ela poderia ter com seus pais, com sua parentela, para seguir um Deus, para seguir um Deus, porque o coração dela era movido por fé. Tiago fala, vamos voltar lá em Tiago, vamos continuar lendo Tiago, nós já entendemos que até os demônios creem e se estremecem, mas vamos continuar, Tiago 2, 19 a 24, diz assim, tu crês que há um só Deus fazes bem, também os demônios o creem e estremecem, mas, ó homem vão, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? o termo aqui não é obras, obras foi a tradução que nos veio para a língua portuguesa, o termo aqui é ação, a fé sem ação é crença, repita comigo, a fé sem ação é crença, repita de novo, eu quero que você saia com isso na sua cabeça hoje, porque quando você for dormir no seu travesseiro, você vai conversar com o seu Deus, com aquele Deus que você falou, eu sou o teu, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus, você vai falar para ele, pai, eu não quero que a minha fé seja uma crença, eu não quero viver nessa crença, eu quero viver na fé emunar, vamos continuar, porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac, o que que Tiago está falando aqui? ele está fazendo uma pergunta, porventura, Abraão não foi justificado por ter levado Isaac até o altar? não é isso? ele foi justificado porque levou Isaac até o altar? é isso? é ou não é irmãos? hã? é ou não é? aí vocês me complicam, é ou não é? a Bíblia está falando, porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac é ou não é? amém eu estava pensando que eu estava não é pegadinha não gente não é pegadinha isso mas tem um princípio por trás Abraão não foi justificado pelas obras Abraão foi justificado porque ele exerceu a fé é isso que eu estou falando, ele exerceu é um ato de ação ele só levou o filho até o altar porque ele exerceu fé vocês estão entendendo? está claro? é isso que nós precisamos é? e o que nós estamos esperando? para agirmos nós precisamos de agirmos nós precisamos de ação nós estamos muito sem ação e você fala que você tem fé em um Deus aí Paulo aí continuando bem vez que a fé cooperou com as suas obras a fé cooperou com as suas obras mas olha o que as obras fez com a fé o que a obra fez com a fé o que a ação fez com a fé aperfeiçoou aumentou a fé de Abraão quando Deus ali coloca um carneiro um cabrito um cordeiro para que ele sacrifique o cordeiro e não o seu filho a fé de Abraão foi aumentada foi aperfeiçoada mas primeiro ele exerceu fé e saiu daqui agora e agora primeiro ele exerceu fé Deus Deus não Deus não mandou ele ele fazer algo que ele não poderia fazer Deus não mandou ele fazer o impossível Deus não exige de mim e de você o impossível Deus só exige fé e cumpriu-se a escritura que diz e creu Abraão em Deus e foi isso imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus vê diz então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé o que Tiago está dizendo aqui? que existe muito bem esse é o nosso rocha que existe um complemento a fé não anda sozinho irmãos esse chavo outro é um complemento a fé não anda sozinho se você tem fé mostre-me pelas suas ações se você tem fé mostra-me através das suas atitudes e não chegue aí falando não eu creio num Deus que é um você está se assemelhando aos demônios é isso que a palavra está falando porque não basta crer é necessário exercer a nossa fé é necessário exercer a nossa fé é um ato é uma ação física não é ação espiritual não pare de espiritualizar não que eu estou vou voltar pare de espiritualizar tudo fé não é espiritual fé é uma ação física do homem para com seu criador que gera algo no mundo espiritual gera algo no mundo espiritual mas ela é uma ação física ela é uma ação física estamos precisando de parar de brincar de crer precisamos exercer a nossa fé muitos de nós choramos e resmungamos a todo momento porque nós temos aflições porque nós temos problemas porque nós temos dores porque nós temos isso e aquilo mas nós só não temos fé nós estamos vivendo os últimos dias dias de apostasia dessa fé e nós estamos aqui brincando todos os dias todos os chabates nós estamos brincando de ler as escrituras mas nós não exercemos a fé que as escrituras nos mandam exercer o justo é aquele que busca andar na fé esse é o justo justo é um dogma da igreja dizer que justo é aquele que não peca aceitei Jesus já estou perdoado dos meus pecados isso é dogma da igreja isso é crença você só é justificado quando você exerce fé você grave isso com você você só é justificado quando você exerce fé fora disso não há outro meio é por meio da fé e isso é dom de Deus mas eu posso aperfeiçoar eu posso aumentar a minha fé ou eu posso entrar numa apostasia depende de mim depende de você o que nós queremos para nós vamos deixar com que entramos nessa apostasia eu vou dizer uma coisa para vocês Elias era um grande profeta Elias era um grande profeta milagres ele realizou quando ele exerceu fé ele realizou quando ele não realizou fé ele realizou depressão quando ele realizou fé fogo do céu caia quando ele não realizou fé ele teve depressão e se escondeu numa caverna com medo de ser morto fugiu da presença de Jezabel quando era ele só exercer fé e falar caia fogo do céu e Jezabel já não existiria mais isso é fé emunar isso é fé emunar quando Jesus curava ele precisava de ver naquele que ia ser curado o que? um ato de fé aquela mulher que fez de tudo e tocou nas vestes dele todo mundo tocando nas vestes de Yeshua uma mulher tocou e ele falou alguém tocou em mim os discípulos começaram a rir senhor está todo mundo tocando em você como é que você fala que alguém me tocou? aquela mulher transmitiu ali naquele toque algo que nenhum outro transmitiu ela fez de tudo para tocar nas vestes de Yeshua por quê? porque a sua fé o motivou a isso o toque dela não era um esbarrão o toque dela não era algo normal o toque dela era algo que estava querendo emanar fé esse era o toque a diferença essa é a diferença de um para o outro e quando Yeshua disse a tua fé te salvou a salvação veio por meio da fé e aí ficamos discutindo ah os judeus os judeus que não creem em Jesus vão ser salvos os judeus que creem vão ser salvos e os que não creem não vão ser salvos isso é falácia isso é falácia isso é discussão esdrúxula a salvação pertence a Deus ele é o único que pode dizer Alarcón você vai ser salvo Roberto você vai ser salvo Sandro você vai ser salvo José você vai ser salvo ele é o único a minha fé em Yeshua é um meio para que eu alcance essa salvação vocês entenderam? você veio para cá de carro ou de ônibus? você veio para cá de carro ou de ônibus? qual o meio de transporte que você veio para cá? vocês estão entendendo? é o meio Yeshua é o meio é o meio mas o importante é que a minha fé seja exercida que o eterno nos abençoe que o eterno nos capacite para que nós possamos exercer essa fé imunar é difícil irmãos é difícil não é fácil a Bíblia não fala que é fácil mas a fé você já tem o que nós precisamos é aperfeiçoar essa fé o que nós precisamos é exercer essa fé porque a fé é inerente ao homem vocês depositaram aqui no gasofilácio o dízimo e a oferta isso foi um ato foi um ato não foi a ação foi ou não foi uma ação isso foi um ato de fé porque você confirmou as escrituras vocês estão captando quando você deposita no gasofilácio as suas ofertas você não está depositando para o Rocha Francisco você não está depositando para o pastor José você não está depositando para o tesoureiro que é Manuel você está depositando ali aquilo que Deus mandou você fazer então você está dando um passo de fé porque você sabe que aquela contribuição sua ajudará o seu próximo e isso é uma ação de fé porque você sabe que dali sairá cestas básicas porque você sabe que dali sairá produtos necessários para sustentar uma vida que está desgraçada precisando desgraçada quando eu uso o termo desgraça é des graça sem a graça então você está depositando ali algo Francisco a gente não costuma muito falar de dízimo né nós não costumamos falar de dízimo porque nós cremos e aí é uma crença não é fé é uma crença eu creio que vocês já sabem então nós não falamos mas eu quero dizer para vocês que vocês não sabem o que é dízimo dízimo é um ato de quando aquela viúva pobre depositou ali aquela moedinha ela estava ali fazendo o que um ato de fé são coisas mínimas pequenas irmãos que nós deixamos para trás são coisas fúteis demais que nós atentamos e desprezamos aquelas que verdadeiramente são necessárias para nós você que está me ouvindo pela internet saiba que você também precisa exercer fé nós só entraremos no reino nós só evoluiremos nós só atrairemos o reino dos céus para nós com este ato de fé fora isso nós estamos brincando que o eterno nos abençoe que o eterno nos dê a tua graça e faça aperfeiçoar a nossa fé nos ajude não é ele que aperfeiçoa a nossa fé que ele nos capacite nos ajude a melhorarmos a nossa fé aperfeiçoarmos a nossa fé que o eterno te abençoe vamos nos colocar de pé a nossa fé